Como bloquear ligações indesejadas no selo mar? E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo, muito prazer, me chamo Palma Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal. No vídeo eu vou te mostrar como você fazer para bloquear chamadas de números desconhecidos e privados. Para aquelas ligações que aparecem no selo mar sem identificação, sem você saber quem é, muitas das vezes são ligações de empresas, de operadoras, de telemarketing, de cobrança, ou até mesmo chamadas suspeitas. Esse vídeo eu vou te mostrar como você bloquear todas elas de uma forma simples e fácil. Então confere o vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo bem detalhado, passo a passo, nesse vídeo. Mas antes da gente seguir para as dicas, antes da gente seguir o nosso passo a passo, já peço que você deixe o seu like para nos ajudar também. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí, ora para o vídeo. Bem pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é entrar na Play Store e baixar esse app, o OSCAL, Identificador e Bloqueador de Chamadas. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, onde você pode estar baixando gratuitamente pela Google Play. Com esse aplicativo, tem como bloquear ligações indesejadas no celular e ainda fazer muito mais. Ele já começa falando aqui que ele consegue aqui, ó, bloquear ligações aí de operadoras e também até mesmo aquelas ligações de telemarketing, que sempre estão ligando aí. Então você vai clicar aqui em começar, clica aqui em aceitar e continuar, marca essa opção de baixo, OSCAL e clica em definir como padrão. Ele vai perguntar aqui se você quer fazer uma conta, mas você pode pegar e clicar aqui em cima em mais tarde. Ele vai pedir mais uma permissão, então você clica aqui em OK. Marca aqui essa chave, então você vem, marca o DDD da sua cidade, clica aqui embaixo em confirmar. Beleza, pessoal, o app já foi configurado. E aqui, pessoal, logo de cara, ele já mostra aqui do que se trata algumas ligações aí, ó. Então, logo de cara aqui, ele já consegue identificar da onde são algumas ligações. Porém, pessoal, para você bloquear chamadas, você clica aqui nessa opção bloquear aqui no rodapé do aplicativo. Você consegue aqui, ó, bloquear ligações de operadoras, ele vai estar mostrando aqui. Basta você selecionar qual que você não quer mais receber. Vou dar um voltar aqui. Você também pode bloquear, pessoal, ações de bancos. Ele mostra aqui as instituições financeiras que você também pode estar aí rejeitando. Você também, pessoal, pode clicar aqui, ó, bloquear ligações de outros DDDs. Então você pode vir aqui e selecionar de qual região você não quer mais receber nenhum tipo de chamada. E também te dá a opção de você rejeitar aí ligações de contatos ou até mesmo números internacionais. Além disso, pessoal, ele tem essa opção aqui, ó, bloquear números privados. Então aqui, pessoal, você consegue bloquear qualquer tipo de chamada sem identificação. Então aqui, isso, número desconhecido ou então privado que liga para você sem se identificar, sem você saber quem é. Basta você marcar essa chave e você não vai mais receber nenhum tipo de chamada de número desconhecido ou privado. Aqui embaixo, pessoal, ele também te dá a opção de bloquear mensagens. Ele também te dá essa opção para você bloquear SMS se você não recebe mais nenhum SMS, nenhuma mensagem indesejada. É isso, pessoal. Nós já tínhamos feito também um vídeo mostrando como bloquear ligações indesejadas no celular sem aplicativo. E agora nós estamos mostrando mais esse método aqui com o aplicativo, beleza? Você pode estar assistindo os outros vídeos que estão passando aqui na tela para você ver mais formas ou também acessar aí a descrição, beleza? Se te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like para nos ajudar. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também com os seus amigos. E é isso aí. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou. Falou.